Glória a Deus, aleluias, Pai de Senhor para a igreja, amém? Glória a Jesus, quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Quem veio adorar a Ele nesta noite? Aleluias, nós estamos felizes irmãos, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, né, para juntos podermos adorar e bem dizer ao nome do Senhor. Já confesso que eu pude sentir a presença do Senhor aqui no nosso meio e eu creio que com grandes coisas o Senhor continuará a fazer aqui no nosso meio porque a presença dEle está aqui, amém? Quero louvar o Senhor pela vida das irmãs, nossa irmã Chayenne, muito obrigada pelo convite que o Senhor possa estar abençoando, amém? Eu quero convidar as irmãs aqui, pode se colocar sobre os pés, abrir a tua Bíblia, aleluias, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, Deus colocou uma palavra ao meu coração, aleluias, glória a Jesus e eu quero compartilhar com a igreja, quero louvar ao Senhor pela vida da minha filha na fé que está comigo, a Débora, que Deus possa estar abençoando a vida dela, amém? Estou feliz por ver, né, alguns outros tinham conhecido, que Deus possa estar abençoando a vida das irmãs, glória a Deus. Todos acharam? Capítulo 5, verso de número 30 Diz assim o verso de número 30 E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo, saíra e voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Verso de número 31 E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver que isso fizera Então uma mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo aproximou-se e prostou diante dele e lhe disse toda a verdade Para encerrar, e ele lhe disse, verso de número 34 E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou Vá em paz e ser curada deste teu E ser curada deste teu Olha para essa irmã e diz, tem cura de Deus para o teu coração aqui hoje Tem cura de Deus para o teu coração aqui hoje Você acredita nessa palavra? Toma a posse desta palavra? Aleluias! Você acredita que Jesus nesta noite está curando o teu coração aqui neste lugar? Só de você entrar por essas portas, o Senhor já está fazendo coisas grandes aqui nesta noite E o Senhor nesta noite tem uma palavra para nós E nesta noite, Ele cura o teu coração Amém? Podeis vos assentar glorificando a Jesus Glória a Jesus Que se faz presente aqui nesta noite Nós estamos nesta noite diante de uma palavra Que é conhecida Palavra esta, né? Que é apregoada Mas é uma palavra que o Espírito Santo de Deus dá Para cada um com uma revelação diferente E nesta noite, o Senhor colocou uma revelação em meu coração Para compartilhar com as irmãs nesta noite Capítulo 5 do livro de Marcos, né? Do verso 1 Vai nos falar de um grande milagre A qual aconteceu na vida de Jairo e na vida desta mulher do fluxo de sangue A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus está saindo de Gadara E quando Jesus está saindo, o Senhor vai atravessar a outra banda do mar E ali Jesus vai chegar em uma determinada cidade Aonde todos estavam esperando Havia uma multidão esperando Jesus Todos estavam alegres Todos estavam ansiosos pela chegada do Senhor Mas a Bíblia diz que havia um que estava ali Que é Jairo Que estava ansioso, mas não estava tão alegre Por quê? Porque Jairo tem uma dificuldade Jairo está passando por um problema Mas ele ansiava pela chegada de Jesus Para quem não sabe, Jairo é conhecido como um dos príncipes da sinagoga Era Jairo que era responsável em organizar os cultos ali dentro da sinagoga Mas neste momento, ali perante toda aquela multidão Jairo vai fazer uma coisa que não é de costume para um príncipe da sinagoga A se prostar perante alguém a toda a multidão A Bíblia diz que quando Jairo avista Jesus A primeira coisa que ele faz é se prostar aos pés do Senhor E quando ele se prosta, ele lança um convite dizendo Senhor, eu rogo-lhe que tu entres em minha casa Entenda uma coisa Se tem um convite que Jesus gosta É quando alguém o convida para entrar em tua casa Jesus gosta deste tipo de convite A Bíblia diz que Jairo convida E eu entendo aqui nessa hora Que quando Jairo convida, Jesus gosta E ele vai dizer Senhor, eu lhe convido para que tu entres Porque dentro da minha casa Eu tenho a minha filha única Que está à beira da morte Em outras palavras, Jairo está dizendo Eu creio e sei que só tu é a solução para o meu problema É por isso que Jairo está se prostando aos pés do Senhor Jesus E a Bíblia diz que o Senhor agora está a caminho da casa de Jairo E a caminho da casa de Jairo junto com uma multidão A Bíblia Sagrada vai nos dizer Que a caminho da casa de Jairo vai aparecer esta mulher Mulher esta qual nós não sabemos o nome dela Mas é conhecido como a mulher do fluxo de sangue Uma mulher que gastou tudo com os médicos E não conseguiu adquirir a tua cura Uma mulher que era considerada impura Segundo a lei naquele tempo Ninguém podia tocar nela E nem ela podia tocar em ninguém Ou seja, era uma mulher que vivia isolada Separada Qualquer pessoa que chegasse perto dela Ou ela também chegasse perto de alguém A pessoa ficava impura A pessoa ficava impura E ela também ficava longe das pessoas Esta mulher passava dias difíceis Dias de dificuldade Não é normal para uma mulher Ter um período menstrual Tão prolongado como esta mulher tinha Nós, mulheres Antes do pós-parto Tem mulheres que vai 4, 5 dias Depois do parto Tem umas que até prolonga Mas esta mulher já estava anormal Porque ela jorrava 12 anos De um fluxo de sangue A Bíblia diz que ela tentou de todas as maneiras Adquirir a tua cura Mas ela não conseguiu Mas sabe o que me chama a atenção nesta noite? Que eu posso olhar para esta mulher E ver que ela jorra um fluxo de sangue 12 anos Eu posso olhar para esta mulher E ver que ela é se considerada impura Eu vejo que ela é uma mulher isolada Eu vejo que ela é uma mulher que não tem ali pessoas ao redor dela E eu vejo uma mulher aqui Quando nós olhamos nós achamos que esta mulher sofria, né? Que esta mulher padecia Mas esta mulher Quando a gente lê a história Você vai entender Que independente da situação que esta mulher está passando Vivendo Ela vai mostrar para nós que ela está viva Esta mulher mostra para nós Que independente da situação que eu estou passando Eu estou viva Eu não posso ter ninguém me abraçando Eu posso ter perdido tudo com os médicos Mas eu estou viva E eu já quero liberar a primeira palavra Para a tua vida aqui nesta noite Aleluia Eu não sei o que você tem passado Eu não sei como está a tua vida Eu não sei como foi Como está sendo esta quarentena Estes caos que aconteceu aí conosco Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite Para te dizer Você está viva Independente da situação que você está passando Oh, aleluia Você está viva Pode estar enferma Mas está viva Pode estar com dívidas Mas está viva Pode estar passando algum desentendimento familiar Mas você está viva E o Senhor te trouxe aqui nesta noite Para te dizer Quem está vivo faz alguma coisa Quem está vivo acredita Quem está vivo adora Quem está vivo continua gerando expectativa Para as coisas acontecerem Gere expectativa porque você está viva minha filha Essa mulher me ensina Eu estou viva Independente da situação Aleluia Eu estou viva Isso é lindo Por quê? Porque quando nós determinamos isso Sobre as nossas vidas Nós conseguimos gerar expectativa Para nós conseguimos avançar Olha hoje para essa tristeza E diz Eu estou viva Você não vai me dominar Olha para essa depressão Que está querendo te tomar Está querendo te separar E diz Eu estou viva Você não vai conseguir Me pegar Aleluia Deus nesta noite Já está te dando graça Para você levantar a tua cabeça E dizer Eu estou viva Independente da situação Adore o Senhor nesta noite Você veio aqui para adorar a Ele E só vem adorar Aleluia Quem está vivo Só entra por essas portas Para adorar Quem está vivo Porque tem muita gente Que não consegue sair de casa Tem muita gente Que está aprisionado Ainda dentro de casa Está preso Lá dentro Está estagnado Mas você conseguiu chegar E isso é um sinal Que você está vivo Que você está crendo Que você veio adorar Independente da situação Que está lá Mas eu tenho o recado de Deus Enquanto você adora aqui Deus vai trabalhando lá Enquanto você adora aqui Deus vai quebrando cadeia Enquanto você adora aqui Deus vai te preparando Para quando você chegar O ambiente já está diferente Ô Glória Ela está viva Escute uma coisa Essa mulher gastou tudo com os médicos Doze anos Com a medicina Tentou de tudo Até o ponto de ficar pobre Mas isso me ensina algo forte Ela perdeu tudo Mas ela não deixou de investir nela Ela perdeu tudo Mas não deixou de investir nela Ô Recalai Deus está conversando com você Aqui nesta noite Esta mulher está me ensinando Ai não pode Não pode dar certo Ainda não deu certo Mas eu não vou deixar de investir Hein? Olha para essa irmã No cutuque não pode Só olha e fala Mas você investe em você Está na hora de começar A investir em você Irmã Michelle Por que você está dizendo isso? Porque eu estou pregando Para alguém aqui Que está vivendo Pela pessoa que está do lado Está vivendo para um filho Está vivendo para um marido Está vivendo em prol de uma casa Está vivendo em prol de um trabalho E está se esquecendo de si próprio E o Senhor te trouxe Que vai te dizer Você merece cuidado Você precisa respirar Você precisa ser cuidada Você precisa Independente se a dieta Está dando certo ou não Continua investindo Independente se o cabelo Deu certo ou não Continua escovando Independente se a habilitação Não saiu Continua treinando Eu estou falando com alguém Aqui na direção de Deus E Deus está dizendo Minha filha Investe nesse propósito A loja não está vendendo Continua investindo Irmã Michelle O negócio está dando errado Continua investindo Levanta a tua mão Porque Deus vai te dar graça Uracala E você vai investir A partir de hoje Você vai investir mais em você Investir mais nos seus sonhos Investir naquilo que Deus Colocou para você fazer Talvez você pode achar Que é incapaz Porque ainda não tentou Porque só pensou Mas o Senhor está dizendo Ei, coloque em prática Investe Mesmo que você não vê resultado Continua investindo Porque uma hora vai dar resultado Uma hora o resultado vai chegar E eu costumo dizer Que o melhor resultado É quando alguém olha E começa a ver o seu resultado Alabaí tchokebidai Alguém vai contemplar O teu resultado Alguém vai olhar E vai dizer Nossa, eu achei que não ia dar certo Mas não é que está dando Eu achei que não ia dar Ia dar nada Mas não é que está dando Eu estou pregando Para mulheres nesta noite Que precisam entender Esse negócio aqui Minha filha Tira a força Da onde não tem E investe Tira a força Da onde não tem E parte para cima mesmo Deus nesta noite Está renovando Força de mulheres aqui Para de se sentir inferior Para de se sentir Que não faz Que não pode Deus nesta noite Está dizendo Você pode sim Você só precisa Se conhecer mais Investir mais em você Aleluia Lemaí de orréia Não recuide Antes a oportunidade Que Deus tem te dado Tem mulheres aqui Que tem recebido oportunidade Mas tem recuado Por quê? Porque acha Que é incapaz Que não tem Deus está dizendo Quando você começar A investir Você vai ver Você não vai conseguir correr Não vai conseguir dizer Não mais Você vai abraçar E vai dizer Eu vou tentar Calabai O remante o que me diga Açaio Invista Tenta 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 nesse louvor Tenta nessa palavra Tenta Aleluia Mas irmã Michele Eu não sei cantar Não Investe Adora O ouvido Do Senhor Não é a mesma coisa Dos ouvidos aqui da terra O ouvido dele é diferente Ele ouve diferente E o Senhor está dizendo Investe naquilo Que ele já colocou No teu coração Ela investiu Sempre Doze anos Porque antes de Jesus passar Antes dele chegar Ela já estava fazendo E é lindo isso É por quê? Porque tem coisas Que Deus vai entrar e fazer Mas tem coisas Que Deus vai esperar Você começar a fazer Olha para essas mães E fala Começa a fazer Minha filha Começa a fazer Quer resultado Começa a fazer Quer ver o ambiente mudar Começa a mudar também Quer ver sua casa Ficar diferente Começa a mudar você Calabai Quer ver mudança Na tua casa Seja você A mudança dela Quer ver a mudança Na vida dos teus filhos Seja você Seja você A mãe Que muda Quer ver a mudança Na vida do teu esposo Seja você Uma esposa Mudada Investe na mudança Seja você A mudança Que você quer ver Na tua casa Seja você A mudança Que você quer ver Nos teus filhos Deus está falando Forte Ele muda até o direcionamento Da palavra Aqui para conversar Com alguém Tem gente que está esperando Alguém mudar E Deus está dizendo Minha filha Muda você Por quê? Porque quando alguém Começar a ver Os teus exemplos Quando alguém Começar a ver Você mudada Alguém vai começar A se espelhar E mudar também Quando eu falo De mudança Eu lembro de Abigail Ô mulher de exemplo Tinha um esposo Nabal Ignorante Beberrão Arrumava confusão Arrumava contenda Mas Abigail Estava ali Sempre disposta A construir ponte Abigail Estava sempre disposta A trazer amor A trazer paz Por isso que é conhecido Como a mulher apaziguadora Uma mulher que sempre Apazigou Toda a tempestade Uma mulher que sempre Construiu ponte Onde o inimigo Queria colocar barreira Você está entendendo O que o Senhor Está dizendo? Não deixe o inimigo Construir barreira Dentro da tua casa Seja uma mulher Que construa ponte Seja uma mulher Que construa ponte E lerraia a cerca Seja como Abigail Faça o bem Mesmo que ainda Você não vê resultado Mas uma hora Vai chegar Mesmo que o seu marido Seja um Nabal Porque quem sabe Eu prego para esposas Que sofrem Que tem um Nabal Dentro de casa Mas o Senhor Está dizendo Começa a fazer a mudança E deixe o Nabal Com ele Porque do mesmo jeito Que a gente quebra O macarrão para cozinhar É assim que Jesus faz Com os Nabal Quando ele pega É por isso Que eu gosto De Jesus Irmã Porque quando nós Entramos conosco E dizendo Senhor muda-me E ele O Senhor Toma a direção As coisas mudam Deixa ele E deixa o Senhor Trabalhar no teu coração Ela investiu nela E Deus Nessa noite Está dizendo Invista em você Diga de novo Isso para essa irmã Que está ao seu lado Fala Cuide mais de você Se preocupe mais Com você Aleluia Se valoriza mais Se ame mais A caminho para cá Deus mandava eu dizer isso Para essas mulheres Se valorize mais Se ame mais Aleluia 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 Ela investiu Antes de Jesus passar Ela já fazia por ela Mas a Bíblia diz Que Jesus está passando Jesus está A caminho da casa de Jai E sabe o que é interessante? Quem sabe essa mulher Ouviu falar da fama de Jesus Pois por onde ele passava A fama dele corria Fama essa Que curava Batizava Que realizava Grandes milagres Esta mulher Ouviu falar E sabe o que é interessante? Ela se auto imagina É tipo como Estivesse lavando um prato Isso aqui é coisa nossa Tipo como se estivesse lavando um prato Aquele tipo de mulher Que lava prato E vai no céu e volta Tem esse tipo de irmã aqui Aquele tipo de irmã Que está varrendo o caso E o filho fica Mãe, mãe Aí ela olha para o filho E responde ele Com uma rajada de línguas estranhas É aquela irmã Que vai ao quintal E a vizinha passa E aí você está dando Aquela rajada Marchando no quintal Aí quando chega de noite Ela fala Irmã teve culto na sua casa Aí ela fala Não menina Eu escutei umas línguas estranhas Um mistério forte Está entendendo? O senhor está dizendo É desse jeito que eu te quero Se auto imaginando Naquilo que ele vai fazer Olá Se auto imaginando Naquilo que ele vai fazer Aleluia Por quê? Porque quando você Se auto imagina Quando você menos esperar Você já está lá Quando você menos esperar Já aconteceu Quando você menos esperar Chegou Volte a lavar prato Falando com ele de novo Volte a dirigir o carro Dando aquela rajada Aumentando aquele louvor Oh, aleluia Volta a arrumar Aquele guarda-roupa Na unção de novo Minha filha Volta Deus está dizendo Volta Volta até aquela intimidade Nos afazeres domésticos Comigo Volta a se auto imaginar Aquela pia Que eu te prometi Que eu vou te dar Cheia de armário embaixo Volta a se auto imaginar Aquele homem Entrando liberto Dentro de casa Volta 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 Porque isso é fé Igreja E a fé Não é aquilo que se vê É aquilo que se crê Calabar A fé É aquilo que se crê Remada Xanarai O Senhor está dizendo Usa a fé Para ver esse homem liberto Para ver esse filho transformado Para ver essa habilitação Chegando na mão Estou falando de habilitação Muito aqui Tem muita mulher Para tirar carteira aqui Eu estou sendo a primeira A tomar posse Oh aleluia Eu cheguei atrasado Por causa do marido Então eu vou tomar posse Da carteira Em nome de Jesus Volta Ela se auto imagina E isso nasce uma fé Por quê? Porque quando ela menos espera Ela já está lá Não podia Porque era impura Não podia Porque era desclassificada Perante uma sociedade Mas quem tem fé Não precisa de opinião humana Para fazer alguma coisa Quem tem fé Não liga para os obstáculos Não liga se vão achar você bonita Ou feia Que você prega bem Que você canta mal Não, não, não Quem tem fé Acredita que vai dar certo Quem tem fé Vai Sem se importar Com o que vão dizer ao redor Quando ela menos esperou Ela já estava lá Por quê? Porque a fé dela Já fazia ela gerar Uma grande expectativa Dizendo Se eu tão somente Tocar na orla dele Eu vou ser curada Ela nem viu a multidão Ela já estava vendo Ela tocando e sendo curada Está entendendo? Porque quando você gera fé Quando você bota tua fé em ação Você nem consegue olhar para a multidão Quando eu olho para a multidão Multidão representa luta e dificuldade Multidão representa empecilhos Barreiras Batalhas Mas essa mulher está com a fé tão grande Que ela nem enxergou a multidão Quando menos esperou Já estava lá Você está entendendo? Deus está dizendo Usa tua fé Que quando menos esperar Você já vai estar lá Usa tua fé Que quando menos você esperar Você já vai estar lá Eu vim trazer uma palavra mesmo Para te motivar Eu vim trazer mesmo Uma palavra para poder te fortalecer Porque me diz o Senhor Que tem mulheres aqui Que tem perdido a esperança Tem mulheres aqui Que estão frustradas Diante aos caos As coisas que estão passando Mas o Senhor te trouxe aqui Para te dizer Ainda há esperança Ainda há esperança Para tua casa Ainda tem jeito Para o teu marido Tem jeito Para tua vida Tem jeito Para tua família Basta você Crer Que ele vai fazer Porque quando você crer Nada e nem ninguém Consegue te parar Você fica determinada E uma mulher determinada Dá trabalho para o inferno Uma mulher determinada Dá trabalho para o inimigo Deus está dizendo Determina o que você quer Determina hoje o que você quer Diante do Senhor Use a tua fé E nada E nem ninguém Conseguirá te parar Quando ela menos esperou Estava no meio E sabe o que é interessante Quando eu vejo ela ali No meio da multidão Eu imagino essa mulher Ali Tentando passar Não está escrito Isso aqui é coisa minha E alguém olhou para ela E disse assim Ei Você não pode estar aqui Isso é impura Quem sabe alguém ali Disse para ela, né E aí, irmã Michele O que aconteceu? Talvez diante disso tudo Ela respondeu sabiamente Porque quem está com a tua fé Grande E quem crê Que a cura e o milagre Vai chegar Tem resposta de Deus Para dar Quem sabe ela olhou e dizendo Sim, eu sei que eu não posso Mas eu quero Rolamantchúria Você não pode estar aqui Você não pode estar aqui Eu sei que eu não posso Mas eu Olha para essa irmã e fala Você quer, minha filha? Você quer, minha filha? Porque o teu querer Te fará conquistar Coisas impossíveis Eu vou repetir de novo O teu querer Te fará conquistar Coisas impossíveis Talvez alguém olhe E diz Você não pode E você tem abaixado a cabeça Dizendo É mesmo Eu não posso Aí chora Fica frustrada Tudo fica ruim E Deus nessa noite Está dizendo Ei Você só não pode Se você quiser Porque se você quiser Você vai poder Olha lá Tem que querer Ela quis E o querer daquela mulher Fez com que ela Conseguisse chegar No foco dela Que era Jesus O querer daquela mulher Fez ela conseguir chegar Até Jesus Foi fácil? Não Com certeza não foi fácil Foi difícil Quem sabe ali De pé Ela tremeu Com medo Ou teve ali Muitas pessoas Criticando Mas sabe o que é interessante? Essa mulher Ela deita E arrasta Mas consegue tocar Mas ela não volta Para casa Do mesmo jeito Que ela chegou ali Naquela multidão Ela consegue Ir arrastada Toca Mas não volta Para casa Do jeito Que ela chegou ali Você está entendendo O que Jesus Está dizendo Para você? Se de pé Está difícil Vai deitada Vai arrastada Mas não para Oracalai Se de pé Está difícil Deita e arrasta Mas não para Olha para essa irmã E fala Minha filha Arrasta Mas não para Arrasta Mas não para Arrasteja Vai capengando Vai fraca Vai humilhada Vai pisada Mas não para Vai criticada Vai caluniada Mas não para Jesus está dizendo Para nós Nesta noite Não para Você não pode parar Você precisa colocar Isso na sua mente Hoje Eu não posso Parar Eu tenho Que querer Mas irmã Michelle Eu estou fraca Deus nesta noite Te fortalece Mas irmã Michelle Eu estou desanimada Deus nesta noite Te anima Estou desmotivada Deus te motiva Aqui hoje Para você continuar Quando eu olho Para um ano Quem sabe Teve muitos empecilhos Mas ela não desiste Ela não volta Para trás E o Senhor está dizendo Insiste mais um pouco Insiste mais um pouco Insiste Persiste Aleluia Mas não para Não volta para trás Sabe por quê? Porque se você Querer voltar para trás Agora não dá mais Por quê irmã Michelle? Porque você já chegou Longe demais E quem chegou Longe demais Não consegue parar Não consegue voltar Para trás Por quê? Já viveu Muita coisa Com ele Quem já viveu Muita coisa Com ele Não consegue Deixar Olha para essa irmã E fala bem assim Você já passou Por muita coisa Não dá para voltar mais Agora é só Seguir em frente É só Seguir em frente Ele está dizendo Siga em frente Olha para o alvo Quem é o alvo? É Jesus Não olhe para a esquerda Não olhe para a direita Não olhe para trás Só olhe para ele Para ele Para ele É só para ele Por quê? Porque para ele E dele vai vir socorro Vai vir refúgio Vai vir força Para a tua vida Foca nele Foca nele Ela focou nele E tem mulheres aqui Precisando ter foco Você precisa ter foco Quem é o teu foco? O teu foco não pode ser Quem está à tua esquerda E à tua direita O teu foco não pode ser Quem está dentro Da tua casa O teu foco Tem que ser Jesus O teu foco Tem que ser Jesus Porque é ele Que vai te dar força Para você caminhar É ele que vai te dar força Para você chegar Foca nele Aleluia Alguém olha para mim E diz assim Irmã Michele Qual é o segredo Para dar onde Que Deus te tirou Porque eu lembro Que da última vez Que eu vim cá Eu contei um pouco Do meu testemunho Mas para você Que está me vendo A primeira vez E para você Que ouve Está aí assistindo Nós em casa Para quem não conhece A irmã Michele É uma ex-presidiária Veio de um mundo Onde Satanás Escravizava a irmã Michele Com 12 anos de idade Perdi minha mãe Com 18 anos de idade Eu já estava No mundo das drogas E ali eu fui presa Fui parar no presídio Feminino de Tucum Ali eu fui sentenciada Dois anos e seis meses Por tráfico de drogas E ali dentro Eu fiquei um ano e sete meses Mas lá dentro Daquele presídio Deus usou o servo do Senhor E disse que queria mudar Deus ia mudar a minha história E ele olhou para mim E disse assim Jovem Porque você é jovem Ele estava lá dentro Realizando uma obra missionária Deus manda te dizer Que se você querer Se você olhar para ele Ele vai mudar A tua história Quando eu saí De dentro daquele presídio Após um ano e sete meses Essa palavra estava Queimando no meu peito Que Deus usou o servo do Senhor E eu falei Senhor Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz E eu lembro que foi Numa tarde da benção Entrei numa tarde da benção Num sábado Ali Viciada Nas drogas Mas quando eu entrei Ali dentro Deus usou a serva do Senhor Que cantava o hino De Damaris Consolador E imediatamente Ela desce do púlpito Pega na minha mão E mais uma vez O Senhor fala na boca dela Você tem que querer E eu abri a boca E disse assim Eu quero Alay Tchokelai Eu abri a boca E disse Eu quero Ela falou Então receba E naquele momento Desceu a libertação De Deus Sobre a minha vida O poder do Senhor Entrou sobre mim Eu fui batizada Com o Espírito Santo Naquele momento Elamant Tchokelai Pode aplaudir Porque é para Jesus Elamant Tchokeb Darahai Jesus tirou Uma ex Viciada Uma ex Presidiária E esse ano Vai fazer Dez anos Dez anos Dez anos De ministério Dez anos De batizado Dez anos De casado Dez anos Que o Senhor Fez uma mudança Na minha vida Dez anos Que Jesus Enfiou a mão Onde ninguém Quis colocar E disse assim Se você querer Eu vou mudar A tua história Se você Queria Eu vou fazer Coisas grandes Na tua vida E é isso Que ele tem Fazendo Feito Na minha vida Deus tem Me levado Em determinados Lugares Que eu olho E falo Jesus É só o Senhor E ele diz Fala o que eu fiz Na tua vida Porque ele ainda Faz milagre Ele ainda Liberta E ele me trouxe Aqui nesta noite Para aumentar A tua fé E dizer que ele Ainda faz Ele ainda faz Porque ele é Deus Para a minha família Eu ia morrer Para a minha família Eu não ia passar Mais Eu não ia chegar Aos 30 E eu fiz 30 A lá e Tio que lá E hoje Minha família Me liga E fala Ora por mim Vem aqui em casa Faz visita Deus me colocou Para sentar No meio dos grandes Por quê? Porque Deus Usou as coisas Loucas da terra Para confundir O que se diz Sábio Oh aleluia Sabe o que eu disse Para o Senhor? Eu quero Mas eu também Não quero ser De qualquer maneira Não Eu quero ser Como o Senhor Quer Quer ser Como ele quer Oh é difícil Mas é prazeroso Tem espinho Tem prova Tem fogo Mas também tem maná Tem abraço Aleluia E o Senhor está dizendo Quando nós decidimos Viver como ele quer E focamos nele É ele que toma Toda a direção Da nossa caminhada Deixa Jesus Hoje Tomar a direção Da sua caminhada Deixa ele fazer Na tua vida O que ele fez Na minha Aleluia Deus nesta noite Te trouxe aqui Ele está conversando Com alguém Ele pode fazer Na tua vida Ele pode fazer Na vida daquele Que está lá na tua casa Porque ele fez Na vida do meu esposo Também Meu esposo Me trouxe E foi ministrar Lá em Serra Porque também é Ministro da palavra Quando eu conheci ele E eu estou até feliz Que eu estou vendo a Aline Acho que é a Aline Que está ali Conhece nossa história Aleluia Mesma vida errada Que eu Quando eu conheci ele Traficante Usuário de droga Jesus foi lá Transformou Quebrou todinho Está quebrando até hoje E levantou Como ministro Da palavra Hoje é presbítero Da casa do Senhor Sabe por quê? Porque o Senhor Faz isso Deus me deu uma família Me deu uma filha Mas entenda uma coisa Eu foquei Nele Você precisa focar nele Foca nele Foca no Senhor Como esta mulher fez Quando ela tocou No Senhor Imediatamente Naquele mesmo instante Ela foi Curada Quando você Toca nele Você é Você é curada Ela tocou E se escondeu Tocou E se retirou Porque era uma mulher Que tinha um psicológico Aonde Quem sabe Colocou na mente dela Que ela era impura E ela achando Que se ela Tocasse em Jesus Ele também Poderia ser impuro Mas entenda uma coisa Quando esta mulher Toca em Jesus Não é ele que fica Impuro Pelo contrário É ela que fica limpa Porque quem toca em Jesus Fica limpo Eu toquei nele E fiquei limpo Limpo das imundícias Deste mundo Limpo das coisas Que o adversário Tentou colocar Sobre a minha vida E o Senhor Nesta noite Quer te limpar Alamante O que me darai O Senhor Nesta noite Quer limpar O teu coração Toca nele Nesta noite Ainda dá tempo Aproveita Que este ambiente espiritual Porque eu sinto A graça dele aqui Aproveita Que Jesus está aqui Mesmo que não tenha movimento Mas eu sinto Uma presença de Deus Tão tremendamente Sobre este lugar Eu vejo Deus falando Tão profundo Em corações Eu vejo ele tocando Em vidas aqui Em mulheres Nesta noite Alay Jokemidai E ele está dizendo Toca hoje Toca agora Toca Toca Porque quando você tocar O sobrenatural Vai acontecer Sobre a tua vida Quando você toca A virtude sai A virtude você recebe Porque foi assim Com aquela mulher Jesus para Porque o toque Daquela mulher Fez com que Jesus Parasse O toque Daquela mulher Fez com que Jesus Parasse Perante uma multidão Jesus vai parar E vai dizer Alguém me tocou Porque eu senti Que de mim Saiu virtude Pedro vai olhar E vai dizer Senhor Não foi ninguém Que te tocou A multidão te aperta E te oprime Tem muita gente Mas o Senhor Mas o Senhor insiste Porque alguém Tocou nele Diferente Alguém me tocou Sim Porque de mim Saiu Virtude Jesus sabe Quem já conseguiu Tocar nele Aqui diferente Jesus já sentiu Quem já tocou Nele Aqui diferente Porque eu senti Que de mim Saiu Virtude Saiu virtude Sobre a vida dela E mesmo ela Ocultando Porque ela estava Temendo E tremendo Com medo Ela não consegue Se esconder Por que irmã Michelle? Porque quem recebe Virtude do pai Quem recebe Virtude dele Não consegue Se esconder Quem recebe Virtude Não consegue Se ocultar Se afastar Pode até tentar Mas não Consegue O Senhor está dizendo Você pode até Tentar se esconder Mas você não consegue Você pode até Tentar fugir Dessa chamada Você pode até Tentar fugir Dessa responsabilidade Porque você acha Que é incapaz Que é difícil Mas o Senhor está dizendo Você não vai conseguir Porque quem recebeu Virtude Não consegue Se esconder Não consegue Fugir Jesus insiste Porque ele queria Que ela se apresentasse Para receber Algo A mais Jesus queria Que ela se apresentasse Perante todos ali Para que ela pudesse Receber algo A mais Eu costumo dizer Que quando o Senhor Quer que alguém Se apresente É porque ele quer Fazer Coisas Grandes Ele te convida A se apresentar Hoje Ele te convida A se apresentar Hoje Ei Ele não te chamou Para viver Uma vida Dessa Morna Fraca Só parada Não Ele te chamou Para fazer Alguma coisa Para ele Ele te chamou Para você Deixar ele Te usar E ele te chama Nesta noite Para você Se apresentar Esse tempo Que a gente Está passando É o tempo De estarmos De pé É o tempo De estarmos Revestida É o tempo De estarmos Se apresentando E dizendo Eis-me aqui Senhor O que o Senhor Quer de mim Onde o Senhor Quer que eu vou O que o Senhor Quer que eu faça Deus Desta noite Está nos Revestindo Para se Apresentar Deus Desta noite Está te Revestindo Para você Se apresentar Sabe o que é interessante Eu já vou Encerrar A Bíblia diz No livro Segundo as reis Quatro Que os credores Estão na porta Da mulher Mas entenda Uma coisa Eles estão na porta Mas não conseguem Entrar dentro Da casa dela Porque toda Luta E toda dificuldade Que nós passamos Tem limite Diante de Deus Então tem coisa Que Deus Não vai deixar O inimigo fazer Só se ele permitir Não é verdade? Aí entenda Uma coisa Deus não deixa O inimigo entrar Na casa dela Mas ele permite Que ela saia De dentro de casa Para quê? Para fazer Alguma coisa Você está entendendo? Deus nesta noite Você está dizendo Eu não deixo O inimigo Entrar na tua casa Ele pode estar Na porta Ameaçando Ele pode estar Te rodeando Mas hoje Eu deixo E te digo Está na hora De sair De dentro De quatro paredes Estou falando De algo espiritual Está na hora De reagir Está na hora De sair Começar a fazer Alguma coisa Essa mulher Está entendendo Está na hora De sair De dentro De quatro paredes Está na hora De sair Da vida Da mornidão Deus está dizendo Está na hora De se levantar E começar A fazer Alguma coisa Deus te dá Graça Para você Fazer Alguma coisa Aqui hoje O inimigo Não entra Mas você Pode sair Olha para essa irmã E fala Deus te dá Autoridade Para sair Hoje Faça como Aquela mulher Saia para procurar O que perdeu A Bíblia diz Que ela perde Dentro de casa A dracma perdida Mas é do tipo De mulher Que não se conforma Com perda E quem não se conforma Com perda Fica dia e noite Procurando até achar Perdeu dentro de casa Mas aceite Uma cadeia E o Espírito Santo De Deus Está na casa Dizendo Eu vou iluminar O ambiente Para você achar O Espírito Santo Está dizendo Eu vou iluminar O ambiente A candeia Já está acesa Já está acesa Pega essa vassoura E começa a varrer Minha filha O que você perdeu Dentro dessa casa O Senhor Está dizendo Comece a procurar Varre debaixo das camas Varre atrás Desse sofá Arrasta Varre 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 que você Vai achar Ele te dá graça Hoje Para você reagir Reaja Reaja Eu estou sentindo A presença Dele aqui Eu estou sentindo a presença dele aqui Deus está te dando força aqui hoje Recebe força Recebe força Para colocar a casa em ordem Recebe graça Para colocar esse casamento mais ativo Para trazer união para esta casa Para trazer amor Recebe força Para acender A tua vida é espiritual Para você voltar a orar mais Voltar a genjuar mais Voltar a fazer o que você parou de fazer Eu estou pregando para mulheres aqui Que tinham uma vida de oração grande Eu estou pregando para mulheres aqui Que liam muita palavra Mulheres que eram dispostas a fazer visita Mulheres que enfrentavam a chuva Enfrentavam a tempestade Mas não tinha tempo ruim E por algum motivo Você esfriou Mas hoje você está aqui Alamante o quebe dar a raia E o Senhor através desta palavra está dizendo Hoje é noite De reagir Ele te convida para você se apresentar E reagir Coloque a mão no teu coração aí minha filha O Rebanai 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 Aleluia 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 Sente essa brisa com Deus aí É o teu momento com Ele Diga pro Senhor Aonde você precisa achar o que você perdeu Começa a olhar aí O que você perdeu O que você possa agora achar Estava cansado Volte a falar em línguas estranhas de novo Se fosse desanimado Volte Volte a ser sensível à presença dEle de novo Ele te convida a se apresentar aqui hoje Quando Ele te convida para se apresentar É porque Ele quer fazer algo a mais Que eu possa realmente atender O Rebanai O Rebanai O Rebanai O Rebanai é o teu lugar, quem mandou largar a rede, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, seja renovada aqui hoje, seja tocado pela presença dele aqui minha filha, seja tocada, seja cheia, seja cheia, seja cheia, seja fortalecida, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, Ele sabe, oh glória, oh meu Deus, oh glória Deus, que presença maravilhosa, Pega o que Ele te entregou Seja renovada, Ellen Seja renovada, Ellen Jesus, relata a tua força Quem mandou você parar Pode parar ou parar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Pode parar ou parar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou eu te honrar Oh, aleluia Oh, aleluia Eu vou te honrar Oh, glória a Deus Seja tocada Eu sei que é difícil perseguir Quando tudo lhe faltar Seja cheia Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Oh, aleluia Quem mandou você parar Quem mandou você parar Eu vou te honrar Oh, aleluia Deus está renovando a tua força A virtude do Senhor está na casa A virtude está na casa É virtude Virtude No pitiquito e que a sebe da raiva Oh, glória Oh, glória Mas se sentir vazio Não é natural O Senhor está dizendo Você pode sentir medo Mas vazio não Vazio você não pode se conformar Ele te enche aqui hoje Ele te enche aqui hoje Mulher de Deus Aleluia Você vai entrar no teu lar diferente hoje Tem mulheres que vão entrar na unção E vão sair ungindo a casa Porque a autoridade de Deus Desce sobre a tua vida Ela vendo que não podia mais Se apresenta E eu já encerro Foi eu que lhe toquei Mesmo com medo Quem sabe ela disse Foi eu que lhe toquei Entenda uma coisa Se o toque de Jesus Se o toque dela Conseguiu parar de Jesus Imagina quando nós Tocamos com fé Na vida de alguém O que vai acontecer Se o toque dela com fé Conseguiu fazer Jesus Parar Imagine nós Jesus é poderoso É maravilhoso Porque A cura saiu dele A virtude saiu dele Porque tudo é pra ele Toda honra e glória é dada a ele Toda exaltação é dada a ele Mas ele olha pra mulher E diz Grande é a tua Ele está dizendo Foi você Que usou a tua fé Que conseguiu A tua cura Foi a tua fé Que te motivou Foi a tua fé Que te fez Estar aqui Sabe o que o Senhor está dizendo? Aumente a tua fé Use a tua fé É a tua fé Que vai te salvar É a tua fé Que vai fazer coisas grandes Na tua casa É a tua fé Que vai restaurar É a tua fé Que vai trazer cura É a tua fé Que vai te fazer Conquistar coisas Impossíveis A irmã Michelle Usou a fé Pra estar aqui hoje Testemunhando O que Jesus ainda faz E que Jesus ainda liberta E eu quero encerrar Essa mensagem Com a liberdade Das irmãs Tem alguém aqui Nesta noite Que queira hoje Entregar a tua vida Para o Senhor Ou queira renovar A tua aliança Que está aqui No nosso meio Enquanto os louvores Vai continuar louvando Você tem a liberdade De vir aqui Eu creio que as irmãs Vão estar orando Pela tua vida Uma Michelle Eu preciso renovar Minha aliança com o Senhor Vem hoje Porque é a tua fé Que vai hoje Te salvar Irmã Michelle Eu me encontro fraca Em meio a essa diversidade Que aconteceu A minha vida espiritual Caiu muito Eu já Eu faço parte Mas eu não consigo Ter uma vida de busca Como eu tinha antes Vem aqui também Que eu quero orar Por você A gente não precisa aglomerar Pode ficar a capa Espalhada Mas eu vou orar Pela tua vida Amém Fecha os seus olhos Você tem liberdade Se você quiser vir Ou se quiser ficar aí mesmo Levante a tua mão Que a gente vai estar Orando por você Oh aleluia Ele tem poder Para fazer coisas grandes Na tua vida Aqui hoje Ellen Toma posse Minha filha Levanta a tua mão O Senhor te trouxe aqui Para renovar Tuas forças Para casa Tu não volta Da mesma maneira Jesus hoje Te reveste E Ele manda te dizer Que daquele É Ele que cuida Levada a caixão Ele diz assim Somente te posiciona Porque coisas grandes Ele vai fazer Diz o Senhor Seja revestida Porque o Senhor Te reveste Recebe esta graça Que desce Deus aí está Tuas filhas Obrigada Senhor Pela tua palavra Obrigada por esse Ambiente espiritual Senhor Ah Deus Que coisa maravilhosa Aleluia Senhor assim como O Senhor ministrou Sobre a vida Aquela mulher Vai em paz Vai em paz E ser curado Deixe teu mal Eu quero ministrar Sobre a vida Das tuas filhas Que estão aqui agora Vai em paz Vai em paz E ser curada Deste teu mal Quando o Senhor Está dizendo Vai em paz Ele está dizendo Levanta a cabeça Anda de cabeça Erguida Anda de cabeça Erguida Minha filha Porque eu estou Te dando a paz Vai curada Vai em paz Vai cheia Vai fortalecida Pelo poder de Jesus Em nome do Senhor Pai Fortalece Essa equipe Senhor Fortalece Toma a vida Das líderes Nesta noite Os pastores Nesta igreja Senhor Os que estão Assistindo em casa Deus fortalece Renova as forças Continue cuidando De nós Continue nos fortalecendo Senhor Porque é só o Senhor Para estar conosco Nós te glorificamos E adoramos o teu nome Muito obrigada Jesus Você pode aplaudir o Senhor Amém Amém